Hyundai i30-2011 manual, será que dá vale a pena? Vem comigo! Olá, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal JTK Scrum, sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer um teste de direção, na verdade uma avaliação de direção com vocês aqui com o i30 e Hyundai i30-2011 em câmbio manual. Então vamos avaliar diversos aspectos, como por exemplo, consumo, desempenho, estabilidade, conforto várias informações que você precisa antes de você comprar um carro como esse. Então vinha comigo até a faca, vai ser bem interessante, vamos lá? Bom pessoal, vamos dar então uma volta aqui no i30 para ver como ele se comporta. Fazer aquela avaliação de direção que a gente está acostumado a fazer. Pessoal, alguns dados aqui do carro, né? Esse carro ele pesa 1.254 kg, não é pesado até pelo porte dele, por ser um hatch médio também. Tem uma velocidade máxima de 205 km por hora, fazendo esse carro de 0 a 100 em 10,6 segundos. O curioso é que tanto com o câmbio manual quanto o câmbio automático, né? O 0 a 100 dele é o mesmo tempo, os mesmos 10,6 segundos. O consumo dele na cidade ele faz 8,9 km por litro, chegando aí na rodovia nos seus 10,2. Vale lembrar que o carro ele é apenas a gasolina, então nós não temos aí as informações que o retonal ele apenas utiliza combustível derivado de petróleo. O interessante dele também é que ele tem uma saída muito boa, a gente pisa realmente e o carro acaba respondendo muito bem. As retomadas do carro não são muito espertas, mas principalmente na questão da arrancada é um carro que desempenha muito bem. Esse carro aqui é manual, mas no automático as pessoas reclamam um pouco da imprecisão na verdade da caixa de transmissão, que ela acaba se perdendo um pouco em relação à hora de trocar marcha, ou às vezes ela acaba esticando muito, ou ela se perde um pouco. Já o manual não. Então aqui a gente está na certa velocidade, a gente acelera, o carro responde muito bem. Para quem realmente preza por um bom desempenho, esse carro aqui é sensacional. Realmente muito confortável e o desempenho dele é bom. Os bancos dele são muito bons, eles abraçam muito bem. As abas aqui, um banco largo e as abas também ajudam a segurar o corpo certinho. E isso acaba sendo muito bom. A densidade da espuma também não é uma espuma molenga, não deixa cansativo mesmo em longas viagens. E também, o banco também não é curto aqui para as pernas. Então isso acaba ajudando bastante que você tenha um conforto aí mesmo viajando por mais tempo. O carro você só precisa ficar esperto na verdade com os pneus, porque ele realmente é um pneu de perfil muito baixo. Afinal ele é um 255-45, então realmente o perfil é muito baixo. Se não tomar cuidado aí com as buraqueiras aí das ruas, você pode acabar perdendo facilmente esse pneu e amassando inclusive a roda. Para quem gosta de uma posição mais baixa de dirigir, a escala vai agradar bastante. Tem uma posição baixa, porém confortável. É realmente uma sensação um pouco mais de esportividade. Que acaba correspondendo inclusive com o desempenho do veículo. O design não é super esportivo, mas é mais focado para uma elegância mesmo. Mas ele acaba tendo sim um desempenho muito bom. Infelizmente acaba refletindo no consumo de combustível, que acaba não sendo um dos melhores aí da categoria. Mas está bem de acordo para o motor 2.0 também. É um carro que ele tem uma estabilidade muito boa também mesmo. Quando você faz curvas em velocidades mais altas, você percebe que o carro não joga. Você consegue tranquilamente manter ele aí na sua trajetória de uma forma bem tranquila. Então realmente é um ponto muito positivo. A suspensão é focada tanto para o conforto, quanto também aí para a estabilidade. Mas ela sofre sim bastante com as nossas buracadas. E ela acaba tendo uma suspensão um pouco curta. Então não é difícil de ele dar o fim de curso. E o curioso é que mesmo que você pise fundo aqui no motor, ele não é um motor que ele berra tanto. O ruído do motor não invade tanto assim a cabine como alguns outros carros. Até da mesma categoria. Ele utiliza a suspensão multilink, então isso ajuda bastante na sua estabilidade. Coisa que também não é tão comum nessa categoria de carros. Muitos hatches médios, inclusive até a maioria, utilizam uma suspensão convencional com eixo de torção na parte da traseira. Nessa multilink a gente já percebe que realmente melhora bastante aí essa questão da estabilidade para o veículo. A gente percebe também que a direção não é tão direta, principalmente em altas velocidades, mas ela comunica bem. Então ela não é um problema. E também quando a gente faz as manobras, na cidade é uma direção leve, então isso ajuda bastante. Você tem um raio de giro bom, é um diâmetro de giro bom, principalmente para as manobras. Você não vai ter grandes sustos aí ou grandes surpresas. Um outro ponto muito positivo também é que o carro é bem construído. A gente percebe, por exemplo, que a carroceria tem uma boa rigidez. Isso se mostra que o carro realmente fica na mão, não mostrando grandes torções aí, principalmente na maior parte do tempo. Isso mostra uma qualidade realmente construtiva do carro. Só precisa tomar cuidado, como eu falei para vocês, da suspensão. Ela chega no fim de curso fácil, principalmente porque ela acaba sendo muito curta. Mas mesmo assim é a parte boa, porque o carro entrega muita firmeza aí, mesmo em curvas fechadas ou em curvas tudo bem aí, em velocidades mais altas. Temos uma subidinha aqui e realmente você pisa um pouco, o carro te entrega um desempenho muito bom. Realmente bem coerente aí para o motor 2.0. Como é um carro com uma pegada um pouco mais esportiva, podemos dizer assim, você precisa tomar cuidado com a questão da altura do solo. Ao frente acaba raspando aí com uma certa facilidade. Não é tão baixo como, por exemplo, o C4, mas mesmo assim ele acaba raspando embaixo. Isso exige um pouco de atenção, principalmente em valetas, quando você está passando por algum lugar aí que a mente tem um desnível muito alto. Esse carro tem airbag duplo frontal, então isso ajuda bastante também na questão da segurança. Tem ajuste de lombar, então isso agrega bastante no conforto, principalmente em viagens mais longas. O painel tem bastante predominância de preto aqui, como a gente percebe. E o acabamento do carro também é muito bom. Partes macias ao toque, algo que não é tão comum assim para os hatches. Vários hatches da mesma categoria não dispõem desse recurso, tanto da suspensão Multilank quanto do próprio acabamento em si. Os freios também são eficientes. Vale lembrar que esse carro tem freio a disco nas quatro rodas. Isso ajuda bastante que você consiga freinagens mais eficientes, como eu disse, mas também elas não são tão bruscas. Mas consegue sim ser um carro com uma frenagem bem proporcional, sem ser aquela frenagem borrachosa, como a gente fala, que você freia e o carro demora para parar. Isso aí pessoal, vamos lá então para as nossas conclusões. E aí pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Vale a pena? Deixa aqui nos comentários se você achou interessante, se é uma boa compra. E aproveita também e veja a avaliação completa. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E aí pessoal, queria agradecer também imensamente a FR Motors, que foi quem prestou o carro para a gente fazer o teste e o local também. Se você quiser um carro de qualidade com três meses de garantia, você da Zona Leste vai encontrar aqui, Avenida Itaquera número 203. Vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. E pessoal, também acompanhem sempre a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawhi e TikTok. Sempre com dicas bem interessantes aí para o seu dia a dia. Pessoal, obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na edificação e na combustão. Valeu! Tchau!